Olá, eu sou o Vriato Pallai e sou estudante de doutoramento aqui no laboratório da Maria Mota. Nesse laboratório estudamos o plasmódio, que é o parasita que transmite a malária. A pergunta que eu fui tentar responder durante a minha tese foi tentar descobrir qual é a função de uma proteína que se chama US4. Sabemos que desde 2005, quando um parasita não tem essa proteína, não consegue sobreviver no fígado. Portanto, a abordagem que foi utilizada para tentar descobrir ou referir a função dessa proteína foi uma abordagem que, traduzindo em linguagem popular, pode dizer Diga-me quem são os teus amigos, te direi quem és. Ou seja, através de uma técnica que se chama de imunoprecipitação. Essa técnica consiste em identificar qual é ou quais são as proteínas que poderão estar a interagir com o US4. E, identificando essas proteínas, a partir de lá podemos aferir qual é a função do US4. E, através dessa metodologia, foi possível identificar a actina como uma ou uma das proteínas que interage com o US4. E a interação entre o US4 e a actina tem uma implicação que inibe a polimerização da actina à volta do parasita. Num parasita normal, que tem essa proteína, a actina é inibida de se polimerizar à volta do parasita. Mas, quando o parasita não tem essa proteína, o que acontece é que a actina consegue polimerizar a volta do parasita e, juntamente com outra proteína que se chama de miosina, formam um complexo que se chama actomidina no complexo que esmaga o parasita até a sua morte. Com esses resultados, temos a mesma porta ao nosso campo, que até agora não se dava muito interesse por parte de cientistas e investigadores Quero saber como é que o parasita manipula o cetoesqueleto da célula hospedeira.